O que você vê, velho amigo? Maldade. Tormento profundo aflige esta terra. Vai, Sunin. 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 Ei, vem. Vai, Sunin. Vai, Sunin. Me dá uma mão aqui! ... ... ... ... ... A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Eivor, você foi um farol. Apontar o dedo para o Galen, expor a traição dele, me deixou enojada e aterrorizada por dentro. Uma traição dessas é mais ou menos a morte. Galen matou a si mesmo. É claro. E agora eu me sinto um pouco aliviada. O peso quase já se foi. Só o meu coração precisa se curar. Ah, Eivor, já que está aqui, me lembrei que... Isso aqui é pra você. Guarde e saiba que tem todo o meu respeito, consideração e confiança. Meu exército é seu, caso precise. E aos Kona Solma, fico muito agradecido. E tem mais uma coisinha. Quando preparávamos o ataque, a Birna conversou comigo. Nós chegamos a um certo acordo. Talvez seja melhor ela mesma apontar pra você. Até a próxima vez, Eivor, do clã do Corvo. Espero rever você em Cambridge em breve. Eivor! Birna, você alcançou uma grande vitória hoje. Não rebaixe sua ferocidade, Drenger. Você brandiu sua arma para liderar a investida. Você realmente é uma pessoa e tanto. Todos lutamos, Douro. E agora Cambridge é sua. Você pode voltar pra casa. Ah, logo vai ter comerciantes, padres, bailes, correndo pelas ruas. E toda aquela graça tosca vai-se embora. Além do mais, sem espaço pra mim no coração da Solma. Minha casa pegou fogo e caiu sem fazer barulho. A prioridade dela é Cambridge e todos que moram na cidade. Isso é nobre. Mas não vão entender isso nunca. Por isso decidi que sou mais útil em outro lugar. Com você e o seu pessoal. Quer viver com a gente no clã do Corvo? E navegar e pilhar com vocês. Se você me quiser. E olhe pra isso. Quem não quer? Será um prazer contar com você, Dranger. Que alívio ouvir você. Já arrumei as minhas malas. Parece que o vento me chama até Hunvi. É melhor contar a elas boas novas.